Música Dona Angelina, com licença Boa tarde Boa tarde É a ti, flor do céu Que me refiro Nesse trino De amor Nesta canção Destauro Sonhos meus Por quem suspiro E sinto Palpitar meu coração Destauro Sonhos meus Por quem suspiro E sinto Palpitar meu coração Ó dias de risonhas Primaveras Ó noites de luar Que eu tanto amei Ó tardes Ó tardes de verão De tosa era Que junto a ti Amor gozei Não te esqueças Não te esqueças De mim Por piedade Um só dia Um só instante Um só momento Não me lembro Não me lembro De ti Sem ter saudade Nem me podes Fugir do pensamento Não me lembro Não me lembro De ti Sem ter saudade Nem me podes Fugir do pensamento Quem me deram Quem me deram Outra vez Este passado Essa era de tos Em que vivi Quantas vezes Eu na lira debruçado Cantando Em teu colo adormeci Quantas vezes Quantas vezes Eu na lira debruçado Cantando Em teu colo adormeci Na lorna Na lorna Na lorna Na lorna No lorau E aí, dona Angelina Eu vou cantar para a senhora aqui uma música que eu fiz em 1982 É uma música romântica Nós chamamos de nós dois Eu morava na avenida Fosso Pena Ali no edifício Panorama Lá no 10º terceiro andar Aí um belo dia eu fiz essa música aqui Olhando pra lua e tudo E nós que nem sabemos quanto nos queremos Que nem sabemos tudo o que queremos Como é difícil o desejo de amar Você que nunca soube quanto eu quis E não me coube, não me viu raiz Nascendo, crescendo nos terrenos seus Eu na janela olhando a lua Perguntando a lua Onde você foi amar E nós que nem soubemos nos querer de vez Estamos sós laçados em dois nós Um que é meu beijo O outro é o lábio seu Não sei sair cantando sem contar você Que eu sei cantar, mas conto com você Que eu vou seguir, mas vou seguir você Queria que assim, sabendo se a gente se quer Queria me rimar no seu colo, mulher Vencer a vida de onde ela vier Ganhar seu chegar, não chegar, meu Dar de mim o homem que é seu Ganhar seu chegar, não chegar, meu Dar de mim o homem que é seu Aleluia 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 Muito bem, Dona Celia! Estamos tendo uma tarde, um dia muito bonito aqui na casa da senhora, viu? Tomar um suco aqui, comer um empadinho e um pão de queijo. E o kibe você gosta também de kibe? Eu gosto muito de kibe. Diz que você vai se voltar aqui, eu vou fazer o kibe. Uai, então, tá fechado, né? Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.